Nunca imaginei que eu ia vivenciar isso, parece coisa de filme. Nos grandes centros, todo mundo de máscara, usando esse tipo de máscara aqui. Inclusive, se você quiser comprar na farmácia, já não tem mais. E quando você consegue encontrar, essa máscara é super valorizada, com o preço lá em cima. Thalita é bailarina e mora em Fujian, na China, há sete meses. O coronavírus já chegou na província e, apesar de o número de casos ainda não ser alto, ela diz que a rotina das pessoas que vivem por lá já mudou completamente. Sou artista, trabalho com dança e a gente trabalha num grande parque que foi fechado. Deram folga para a gente por não abrir, não funcionar, não tem nenhum público, porque todas as pessoas estão ficando em casa. Assim como outras casas de entretenimento, clubes, enfim, estão emitindo comunicados que não funcionarão até uma posterior divulgação da reabertura. Nessas imagens enviadas por outra santista, Andressa Lima, é possível acompanhar como é feito o acesso ao metrô na cidade de Bonzu. A Lictara não conseguiu entrar, foi barrado. Segundo ela, o shopping onde trabalha será fechado por causa da suspeita de um homem infectado. Eu trabalho num restaurante brasileiro que fica num shopping aqui no centro de Bonzu e foi, e eu não pude continuar o meu trabalho. Eles dispensaram os dançarinos e vai fechar mais cedo hoje. E talvez amanhã nem vá abrir, porque surgiu um caso aqui no outro shopping, próximo do shopping que eu trabalho, de um cara que possivelmente está com vírus. Então, por esse motivo, eles tomaram essa proteção e vão fechar o shopping de onde eu trabalho, que é o próximo. Esse aqui é o shopping. Teiles Martinez, que é artista e mora na ilha de Hainan, onde há mais de 20 casos e uma morte, está assustado. Segundo ele, o governo orienta as pessoas a não comerem em restaurantes e, por isso, muitos estabelecimentos estão fechados. A maioria das lojas estão fechadas. E os estabelecimentos que você vai, eles colocam um equipamento na sua cabeça para testar a sua febre, para ver a sua temperatura. Se você estiver com febre, já te encaminham para um lugar, para um hospital, para ficar junto com essas pessoas e serem medicadas. Qualquer temperatura acima, eles já te encaminham para um hospital. Muitas pessoas tentam resistir. Isso tem trazido um grande transtorno, porque, de qualquer forma, entrando em qualquer estabelecimento, o vírus só dá relação em você, que você consegue amostrar os sintomas do vírus depois de duas semanas. Então, você pode estar em contato com qualquer outra pessoa que está com o vírus e sem saber. Já são 106 mortes confirmadas e mais de 4.500 infectados só na China. Outros 11 países já têm casos confirmados, entre eles França, Estados Unidos e Japão. A paciente brasileira tem 22 anos e fez viagem recente ao Wuhan, na China, e retornou em território brasileiro no último dia 24. Os sintomas da doença são os mesmos da gripe. Febre, tosse e dificuldade para respirar. A principal maneira de prevenir o contágio é lavar as mãos, principalmente antes de consumir alimentos e cobrir nariz e boca ao espirrar e tossir.